Bom dia, pessoal. Bom dia, Matheus. Bom dia, Paulo. Bom, pessoal, a gente está aqui hoje com o Matheus. A gente vai falar do antes e depois do From IT to Cyber, do FITSI, o nosso curso da CYCYBER voltado para quem está entrando na área de cibersegurança. E a gente está ao vivo no YouTube, no LinkedIn, no Facebook. Matheus é um jovem de 20 anos, é aluno da CYCYBER desde julho do ano passado. Ele mora em Jacarezinho, no Paraná. E após iniciar os estudos no From IT to Cyber, ele conquistou sua vaga no mercado de cibersegurança e atua hoje como analista de segurança da informação, júnior na Claves. Esse júnior daqui a pouco cai, eu acho. Uma das principais empresas do setor. Matheus, pessoal, se vocês não se incomodarem, essa trajetória do Matheus é música para os nossos ouvidos. Então, eu vou fazer essa brevíssima homenagem musical. Isso aqui é um prelúdio de um compositor barroco, Roberto Eveser. E o prelúdio é, normalmente, a introdução ao que vem depois de uma peça musical. Então, eu fiz esse gancho dessa introdução. Matheus, muito obrigado por estar aqui com a gente. Um prazer conversar com você de novo, a gente já se conhece e é sempre um prazer. E se você não se incomodar, Matheus, conta um pouquinho dessa tua história, da tua trajetória desde escola, enfim. Um pouquinho da tua trajetória. Primeiro, eu já queria parabenizar pela música aí, que dá uma emoção, né? Você escutar um clássico desse aí, começar uma live desse jeito, pra mim já fica fenomenal. Já fico com o ânimo lá em cima. Parabéns, viu, Paulo? Aí pelo talento também de tocar violão, que é um dos dons que eu queria ter. Mas agradeço a CiaCyber também pela oportunidade de estar ao vivo aqui. E a minha história começa lá em 2001. Nasceram num dia não tão legal. O dia que as torres gêmeas caíram. Olha aí. Nascer no dia do atentado. Dia 11 de setembro. Justo no ano ainda. Então, nasci ali. E na escola, fiz metade do meu ensino médio numa escola pública, aqui da minha cidade. E metade dele pra uma escola particular, estudando no SESI. Nunca fui um aluno, sou um cara sincero, nunca fui um aluno tão exemplar, que era aquele aluno que só tirava 10, que ia todo comportadinho. Sempre fui um cara mais pra cima. Gostava muito de conversar. Sempre tive esse dom de comunicação. Isso aí é o que eu falo. Conversava com todo mundo. Era amigo de geral ali da escola. Então, nunca fui um cara comportado. Mas sempre fui um cara que gostava de estudar. O que eu achava interessante. Tinha matéria que a gente ali dava aquela enroladinha. Às vezes dava aquela molhadinha assim, ó. De olho esquerdo assim na prova do colega. Só pra conseguir passar, né? Mas não recomendo fazer isso. Recomendo estudar. Muito importante. E depois de terminar o ensino médio, de entender como é que funciona, que a gente precisa realmente buscar estudo pra ser alguém, pra conseguir aprender, né? Pra evoluir também. Me interessei por análise e desenvolvimento dos sistemas. Fui fazer uma faculdade de ADS. E aí acabei parando a faculdade. Não tava me interessando tanto. É uma faculdade boa pra quem gosta de programação. mas eu não conseguia desenvolver. E nisso pensei em desistir. Confesso. Mas conversei com a minha mãe e meu pai. E eles me ajudaram bastante a não desistir. Minha história é praticamente essa. Nunca fui um cara exemplar de estudo no ensino médio, né? No ensino médio. E isso é uma coisa que eu me arrependo. Poderia ter sido melhor. Poderia ter me destacado mais. Porque muitos amigos que hoje em dia cresceram na vida, eles se deram bem também no ensino médio. Então a escola sempre proporciona um pouco a mais pra você. E chama a atenção, né, Paulo? Então, depois, o que eu era apaixonado mesmo era computador. Amava jogar. Ficava no computador ali se deixasse 24 horas. Minha mãe ficava até preocupada. Porque eu não saia de casa. Minha vida era chegar em casa, computador, e conversar com o pessoal online. Então, ficava mais em casa mesmo. Matheus, só um parêntese aqui. Só para dizer que a tua mãe está aqui nos assistindo. Junto com um monte de gente que está passando. Já que você falou do negócio na escola. Eu morei muito tempo fora do Brasil, né? Morei nos Estados Unidos. E essa cultura da cola na escola, que no Brasil é um sinal de camaradasma, no começo dos anos escolares, obviamente que ela depois deixa de ser plausível. E os atalhos passam a ser os atalhos da educação, de fato. Eu acho que o Formatito Saiba traz muito disso. A gente vai chegar lá, como é que você encontrou isso. O ADS é muito comum, né? Muita gente que vai para a TI escolhe a ADS no primeiro momento porque é o que está ali mais visível. Fala um pouquinho dessa tua transição que é muito interessante. É muito comum, novamente. A minha transição para a ADS, para a área de segurança, você fala? Exato. É uma história um pouco engraçada que foi assim, na verdade. Eu tinha um amigo da minha faculdade que ele fazia segurança da informação. Um dia a gente estava lá, tranquilo. Eu falei, cara, não estou gostando ali da ADS e tal. Daí eu, vem aqui na sala, vamos conversar. Vem assistir uma aula de segurança da informação. Eu, como eu falei para você, eu sou um cara muito atentado, né? Eu sou um cara que... Ah, vamos! Entrei na sala de segurança da informação. O professor deixou eu ficar lá. Aí eu vi o professor colocando uns comandos. Ele já era bem avançado, né? Era um cara bem mais velho que eu. Já é formado, inclusive. Também trabalha no mercado. Entrei na sala de segurança da informação. No meio da aula, entrei. E, cara, eu não entendia nada que estava acontecendo. Mas sabe quando você se apaixona por aquilo ali? Você fala, meu Deus, que coisa maravilhosa. O que esse cara está fazendo aí? Meu Deus, que doideira. Esse cara, meu Deus, ele é um hacker. Ele é não sei o quê. Daí eu entrei na sala e assisti a aula dele. Assisti a aula do professor ali. E aí, depois, eu fui pesquisando sobre. Tive bastantes amigos que me ajudaram. Principalmente um que está aí, que é o Guti. Valeu, Guti. E o Guti aí me ajudou no começo da minha trajetória. Sempre me incentivando ali. Acabei errando um pouco ali no começo. Estudando coisas que não deveria ter estudado. Fiz um investimento um pouco errado ali. Mas isso aí acontece. E foi isso assim que eu fiz essa transição. entrando numa sala aleatoriamente com meu amigo, prestando atenção na aula. E essa aula te suscitou interesse na segurança cibernética, no hacking? Qual foi o viés, o primeiro viés que você teve? Foi na parte do hacking, que era um... Eu não lembro exatamente... Faz um tempinho já, né? Mas eu não lembro exatamente o que ele estava passando. Eu sei que era uma máquina Linux que ele estava fazendo ali. Ele estava colocando uns comandos. E, cara, eu falei, caraca, que legal. Porque não envolvia tanta programação em si, sabe? Era mais ali, tipo... Ah, mudando de diretório era coisinha básica. Mas o básico que me encantou. Porque eu falei, caraca, sou o Mr. Robert aqui, ó. Estou brincando. Mas eu falei, caramba, que... Que doideira. O cara está ali mexendo numa máquina Linux. Eu nunca tive o contato com o Linux na ADS, né? Porque eu fiz só um aninho ali. Então, a gente aprendeu a ser... E a hora que eu vi aquele outro sistema operacional diferente do Windows, eu falei, caraca, que doido. Bem melhor e tal. Então, foi mais ou menos assim, sabe? Que surgiu o interesse por segurança. E depois fui aprendendo o que era CTF, o que era esse tipo de coisa. Legal. O Alisson mencionou aqui nos comentários que o áudio está falhando. Às vezes. Eu não tenho controle sobre o áudio. Não sei se é uma questão de conexão do meu lado, do lado do Matheus Sócio. Mas a gente vai dar sequência aqui. Qualquer coisa, nos avise, por favor. Obrigado. Já teve comentário aqui que o áudio está bom também, do Luiz Oliveira. Bom, segurança da informação, de fato, tem o lado da segurança ofensiva. Aqui é o Hacking, o Penetration Testing, o Red Team. Tem o lado da defesa. Depois tem uma mescla de cores, né? Mais adiante na carreira. Acho que, acima de tudo, é uma carreira que... Carreira, né? Não é uma vaga de trabalho. Eu sempre destaco isso. Quem entra na segurança da informação, na segurança cibernética, pode mirar 20 anos, 30 anos de evolução, de aprendizagem. E eu acho que você teve um momento ali, nessa aula, que você se interessou pela área. E depois, como é que evoluiu esse seu interesse na área de segurança cibernética? Então, aí eu saí de ADS, como eu falei, né? E na FATEC, de Ourinhos aqui, tinha um curso de segurança da informação mesmo. Fiz o vestibular, consegui passar em segurança da informação. Então, por isso que eu falo. Por mais que aí, pessoal, estude. Porque tem o vestibular antes. Então, não adianta ficar querendo colar do amiguinho, não. Tem que estudar mesmo. Fui para a segurança da informação e ali eu conheci algumas pessoas, amigos e etc. E aí que vem o ponto-chave, de onde eu cheguei hoje também. Que foi a comunidade de segurança da informação. A gente utiliza bastante de Discord. Então, conheci o Discord e conheci a comunidade. Que é o Guia Anônima, onde eu faço parte hoje. Sou um dos administradores lá. E entrei na comunidade. Então, eu tive contato diretamente com um pessoal que já estava mais avançado. E um pessoal que me ajudou bastante a esclarecer coisas. Por onde eu deveria seguir? O que eu deveria estudar? Por onde eu... Como começar? O que eu teria que entender? Primeiro, a gente tem que pegar a base para depois ir para algo mais avançado. Não adianta querer pular passo. E para querer hackear tudo, o seu racudão. Matheus, faz uma propaganda aí do Guia para o pessoal anotar. Porque esses fóruns de conversa são muito bacanas. Para quem está curioso, para saber mais. E quer comentar, já que você é o administrador do... Se você me permitir. Por favor, por favor. Pessoal, o Guia Anônima é um canal no YouTube focado em segurança da informação também. Lá a gente faz vários vídeos e etc. Temos podcast também. E a gente também tem o nosso Discord, que é a nossa comunidade. Então, se você se interessar aí e quiser ter contato com pessoas da área mesmo, que jogam CTF, tem o nosso Discord lá. Guia Anônima. Legal. Matheus, como é que você conheceu a CS Cyber? Centro de Excelência em Cyber Segurança, que a gente tem muito orgulho de trazer para o Brasil. Acho que a gente realmente acredita. Os nossos clientes dizem isso para a gente. Tanto corporativo como não. A gente está trazendo o melhor treinamento em cibersegurança do mundo para o Brasil em português. Como é que você conheceu a CS Cyber? Eu conheci por parte de um amigo que vazia o curso. Na época, eu estava procurando um curso focado para mim conseguir me especializar e adquirir conhecimento. Esse meu amigo indicou a CS Cyber para mim. E aí, eu fui entrar em contato com vocês. E assim que eu conheci a CS Cyber. Fui, entrei em contato. Vocês me ajudaram bastante ali no começo. Não tem nem o que eu reclamar. Você entrou em cal comigo. Eu nunca tinha visto isso antes. Você entrou... Eu lembro até hoje que você entrou em uma cal comigo. Me explicou certinho como é que funcionava o curso. O que seria passado. Então, foi assim que eu conheci a CS Cyber. A gente é uma empresa muito horizontal. Então, o fato de eu ter participado do call ou de outro, realmente, na CS Cyber, a gente olha para o lado e quer ver todo mundo no mesmo nível, buscando coisas que fazem a diferença realmente na carreira. E aí, na hora de comprar, a decisão de compra, ela é diferente de uma conversa, né? O que clicou para você na hora de comprar o From IT to Cyber, já pensando o que esse curso vai te trazer do ponto de vista de construção de carreira? Eu acho que o que me conquistou para comprar o curso foi a questão do CIE em radar lá, que eram os ataques reais mesmo. Então, eu nunca tinha participado de um ataque real para ver como funciona na parte da defesa. Eu acho que isso aí foi o que me chamou mais atenção ali, que era algo real, que vai acontecer ali e você tem que se virar para defender ali, dá os pulos, pula para um lado, pensa de um, pensa do outro e tem que defender. Acho que foi isso aí que me conquistou. E aí, a área de defesa cibernética, ela não é uma área, vamos dizer assim, com respostas fixas, né? As respostas podem ser de várias vertentes. Você tem, normalmente, num time de SOC, de defesa cibernética, um cara que tem mais expertise em logs, um cara que tem mais expertise em firewall, outro cara que tem mais expertise. E a gente tenta trazer essa abrangência de possibilidades, porque pode ser que o ataque cancele, por exemplo, o CIE. Sim, exatamente. A capacidade de funcionamento, você tem que se virar no outro formato. A gente está falando do CIE, que já é uma ferramenta super especializada da área de saber segurança. A maioria das pessoas nunca teve contato com o CIE. E a gente fala isso desde, estou falando até de empresas, de times de segurança, de empresas gigantes. A saber segurança é muito nova. Eu costumo dizer que um profissional de saber segurança é um cardiologista versus um profissional de TIE, que é um médico. Sim. Você não quer entregar o seu coração para um médico, por melhor que ele seja. Você quer um especialista. Exatamente. E aí a gente fala aqui do treinamento, do From a Teach to Cyber, do conteúdo, as videoaulas, a metodologia, a mão na massa. A gente tem um lema, capacitação for the job, for the job, para o dia a dia, aprender fazendo. Comenta um pouco se a gente está acertando a mão nessa abordagem aí, por favor. Só não acertando a mão, como entregando de mão beijada ainda, eu digo. Falo que, meu, o contato que eu tive ali, a experiência que eu tive do curso, meu, foi sensacional. Porque realmente eu vi coisa que estava no curso no dia a dia do meu trabalho. Então tem bastante coisa ali que acabou me ajudando bastante a resolver problemas. Então, isso aí, quem comprar o curso pode ter certeza que você está entregando ainda de mão beijada. Fala assim, ó. Pô, a gente fica muito feliz, né? A gente sabe que você está exagerando, que não é de mão beijada, que tem que se dedicar, tem que botar as horas de estudo. Mas ele, novamente, é uma capacitação, treinamento muito mão na massa. Então as horas passam rápido também, né? E o professor Almir, que é o nosso diretor acadêmico, ele foi muito feliz porque ele teve a experiência nas graduações, da construção de uma carreira na segurança cibernética. Então ele trouxe isso também, né? Essa construção. Então a gente vai... Fundamentos de rede, fundamentos de infra, sistemas operacionais. Começa a entrar em hardening. Fala um pouquinho desse roteiro do curso para o pessoal que está olhando esse curso como oportunidade, novamente, de construção de carreira. Ali você vai aprender desde o básico, né? Foi o que eu aprendi. Comecei desde o básico ali. Tinha muita coisa que eu não sabia. Depois indo para o avançado, em questão de Windows Server, Linux Server, redes. Aliás, o curso de redes aí é muito bom também, viu, Paulo? Queria agradecer a professora lá que me ajudou bastante. Então, assim, você começa a pegar desde o básico mesmo ao avançado. Você não está pulando ali com... Se você seguir certinho o cronograma ali, né? Nas aulas, liberando por dia, né? Por semana, no caso, por módulo. Você não pula passo. Então, isso que eu acho interessante. Você começar desde o zero ao avançado mesmo. Legal. E o conteúdo, você já comentou um pouco sobre isso. É relevante na tua função atual? Como que ele é relevante, né? O que você usa mesmo no dia a dia? Usei bastante a questão de redes. Muito 401, 403, etc. Muita coisa ali eu aprendi por causa das redes. Linux Server, Firewall também. Firewall cai bastante. É que eu não posso entrar em muito detalhe por conta da empresa. Então, só estou dando meio por cima ali. Então, tem bastante coisa que eu vi no curso, como Firewall, a parte de redes, igual eu falei. E Linux e Windows Server. Cai bastante coisa sobre isso. Legal. A gente estima... Eu tenho uma pergunta aqui do Alisson e também do Emerson. A gente está falando, Emerson, do curso From IT to Cyber, da CS Cyber. Que o Matheus é um aluno e acho que teve uma bela alavanca profissional também por conta desse curso. O talento dele também conta. Não vamos só destacar o curso. O Alisson pergunta, Matheus, qual é a proporção hands-on, ou seja, mão na massa, do curso? A gente sabe do nosso lado, mas queria ouvir do seu lado. Bom, tem bastante laboratório para fazer. Se prepara aí a máquina virtual para configurar, porque ali a gente só não fica na parte teórica, né? Tem os laboratórios, então, por exemplo, deixa eu lembrar, o de Linux Server, eu tive uma dificuldadezinha lá. E aí me ajudaram bastante, porque dá um trabalhinho configurar Linux, viu? Dá um trabalhinho dos grandes. A gente estima, Alisson, o pessoal que está assistindo, cerca de 65% de todo o curso é mão na massa. E o Matheus nem chegou ainda no cenário de incidente cibernético no Range, que é a melhor plataforma de simulação de incidente cibernético do mundo. No cibernético, que é o que a gente usa, e a gente é parceiro exclusivo no Brasil, o profissional, o aluno, entra numa rede de alta complexidade viva, de verdade. É uma rede segmentada como é de uma empresa de grande porte. E ali ele vai atuar com esse ferramental que o curso traz o aprendizado, né? Então, o CIEM, que é o radar da IBM, que é considerado o melhor do mundo, ou o top 3 do mundo. O firewall de terceira geração, falo alto, interno e externo. IPS, IDS, ferramentas de monitoramento, a suíte Macafe, enfim. Um arcabouço de segurança e de TI, de infra-rede, real. Aquilo que se vê realmente numa empresa de grande porte. E aí você foi convidado para um processo seletivo. Conta um pouquinho dessa... Como é que, novamente, o curso pode ter sido um fator positivo na sua entrada na Claves, né? É uma empresa líder em serviços de segurança no Brasil, uma das empresas mais reputadas. Como que foi esse processo? E quanto que o From IT to Cyber te ajudou a conquistar a vaga? Conta para a gente, por favor. Ele ajudou bastante pelo fato de ele realmente ter o contato ali com o CIEM, né? Que você realmente vai mexer no CIEM, você vai entender como funciona um ataque. No processo seletivo, por conta que a CIEM, ela mostra ali alguns ataques que podem acontecer. Então, no processo seletivo, isso me ajudou para caramba. Me ajudou bastante a saber como responder, como entender, como analisar ali um log, por exemplo, igual você falou. Então, assim... Eu acho que 50% ali foi CIEM Cyber. Pô, legal. Ficamos muito honrados e felizes. Obviamente que qualquer curso, né? Tem toda a interface e é um curso AD assíncrono, mas inclui aquelas sessões de tutoria, né? De contato direto com o instrutor. Fala um pouquinho dessa dinâmica, né? Fazer a videoaula e depois entrar ao vivo com alguém. Como é que as videoaulas são preparadas? Se tem uma didática legal, ou seja, a aprendizagem vai em frente. Fala um pouquinho disso. Meu, isso aí é sensacional. Você poder fazer ali a videoaula, você ter alguma dificuldade. Por exemplo, fiz ali a aula. Ah, mas não estou conseguindo. Mas eu não estou conseguindo configurar o Linux aqui. Meu, que dificuldade, não sei o que lá. Você ter esse contato com o instrutor direto, mandar ali um e-mail, oi, tudo bem, estou com dificuldade. E você entrar no Macau e você ter esse suporte que a C-Cyber dá para os alunos é algo diferenciado demais. É algo que eu não tinha visto ainda também em outras plataformas. Então, igual eu falei um pouco antes, eu tive muita dificuldade ali no Linux Server. E se não fosse suporte dado pelos professores, pelo professor Jeff, pelo professor Fábio, por todo mundo, nunca teria conseguido entender como estava acontecendo e onde eu estava errando. Então, esse suporte, para mim, é algo maravilhoso, porque me ajudou bastante com coisas que eu estava errando. E foi isso. Pô, muito bacana. Pessoal, quem... Tem algumas perguntas aqui sobre outros cursos da C-Cyber. Nosso site é www.cecyber.com, não tem o BR. A gente tem três grandes grupos de cursos. Segurança de infra-rede, que engloba a defesa, a segurança ofensiva, etc. Engloba a arquitetura de segurança, uma série de aspectos. Desenvolvimento seguro, que é voltado para endereçamento de vulnerabilidade em código. Desculpa roubar um pouquinho do teu tempo aqui, Matheus. E toda a parte de GRC, Governança, Risk Compliance, Level. A gente tem muito orgulho da parceria com fundações da PoliUSP em dois cursos, o Executivo em Cyber e o MBA em Cyber Security, que vão ser lançados ao longo desse ano. E, Matheus, você... Para quem acompanha aqui, quem está com a gente na live, quem se interessar assistindo esse vídeo mais tarde, o que você poderia dizer para quem está pensando, ainda não comprou o curso, está pensando, está pensando na carreira de cibersegurança, traz uma luz para a galera que está aqui justamente nesse momento de processo de decisão. Olha, se você quer se especializar, ter um conhecimento real, que não é algo assim que vai te proporcionar, por exemplo, aprendi alguma coisinha ali. Você realmente vai ter a mão na massa, como foi dito. Você vai conseguir fazer laboratórios, que é muito importante, porque, pessoal, a prática é muito diferente da teoria. Eu posso chegar aqui e dar uma aula para você completa de como funciona, por exemplo, o Windows Server, só que você fazer na prática é muito diferente, porque problemas surgem. Então, às vezes, vai surgir um problema ali, você fez a aula ali, não fez o laboratório, aí você foi para o mercado de trabalho, foi lá, surgiu um problema ali de Windows Server. O que adiantou? Você só sabe a parte teórica, a parte prática é diferente. Então, o curso, ele te dá a parte prática também. Então, se você quer se especializar também em cibersegurança, vale a pena comprar demais, porque tem ali a parte do CIEM, tem redes, tem muita coisa, e, como eu falei, a parte mais importante é que tem a parte prática. A parte prática ajuda para caramba, porque sem a parte prática não rola. Não adianta nada saber a parte teórica. Vou pegar o gancho. Você falou do Windows Server, e, pessoal, é imperdível. A gente tem um módulo grátis do Windows Server, que é o primeiro módulo do curso, para uma experimentação do curso, de graça. Depois vai e engata direto no resto do curso. O From IT to Cyber é diferente dos outros cursos da CIE CYBER. Ele é uma construção de bases, respondendo aqui a pergunta do Alisson. O Cyber Security Specialist já é, para quem já atua na área, por exemplo, de cibersegurança. Aqui, não. Aqui, por exemplo, se você é um profissional de suporte, se você não terminou uma faculdade de TI, qualquer que seja, ADS, ciência da computação, etc. Então, você já tem uma base. Uma base, por menor que seja, o From IT to Cyber é o caminho para a cibersegurança. Na verdade, o From IT to Cyber, ele é um caminho para TI de alta sofisticação, de alta complexidade, e também para a cibersegurança. Porque, como eu falei, não existe cardiologista especialista que não tenha passado por medicina antes. Então, primeiro, vamos olhar esse caminho. O módulo grátis, vou pedir para alguém botar aqui, porque se eu ler aqui o link, é o módulo grátis do Windows Server, já dá um gostinho... Muito bom. Muito interessante sobre a prática. E é uma forma de experimentar, antes de comprar. Tem facilidade de pagamento. Tem uma série de coisas muito boas que a gente está disponibilizando junto com o primeiro módulo. Tem uma inscrição aí no link da live. Novamente, o primeiro módulo do curso é o Windows Server. E ali você já tem uma primeira... Um primeiro gosto de como é que é essa metodologia voltada para a prática. depois vem o resto do curso. A gente estima cerca de três a quatro meses, dependendo do ritmo, do número de horas que se coloca para o curso. Obviamente que quem... Por exemplo, o Matheus. O Matheus entrou no dia a dia da cibersegurança na minha empresa, teve que adiar alguns módulos, mas tudo bem. Está lá. Faz parte da dinâmica pessoal de cada um. A gente estima, Jorgino, tem uma pergunta aqui, cerca de cinco horas por semana para atingir os quatro meses. Obviamente, se você acelerar na carga semanal, vai atingir o fim do curso em menos tempo. O fim do curso vem com uma exposição real a um cenário de incidente cibernético no Range. Novamente, a melhor plataforma de simulação do mundo. e, principalmente, mão na massa é o dia a dia de um profissional de segurança. Matheus, muito bacana a tua história, a tua trajetória. Mostra quem começou numa direção, no caso, a ADS. Viu uma oportunidade, eu costumo dizer que não existe sorte, existe talento combinado com oportunidade, esforço combinado com oportunidade. Essa é a definição de sorte. Então, eu não acho que você tenha tido sorte. Eu acho que você teve uma combinação de esforço, de talento, de oportunidade, quando você a viu, você estava ali para pegar e você foi na direção de poder estar lá. conta um pouquinho de como é que tem sido a sua vida profissional para a gente fechar, afinal, agora você é um especialista em cybersegurança já. Cara, tem sido bem legal. Quando você entra, trabalha com o que você gosta, você trabalha com paixão. Então, não tem ação, estou com preguiça. Todo dia, quando eu acordo, eu acordo com vontade de trabalhar, vontade de ir ali e resolver problema. Então, está sendo algo divertido para mim, como se eu estivesse jogando. então, meu, não tenho do que reclamar. Para mim, acordar, eu faço 12 por 36, sou soc, então 12 por 36. Então, eu saber que amanhã eu vou acordar, vou ter que trabalhar, meu, é uma sensação incrível, porque é algo legal que todo dia pode surgir alguma coisa nova ali e você fica, meu Deus, e se surge um zero day, por exemplo, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Então, dá aquela ânsia e, meu, é muito gostoso. É algo, assim, incrível. E você já pode comentar um pouquinho do teu crescimento profissional desde a largada ali no começo da... Como é que está esse caminho? Se não puder falar, também avisa, não tem problema. Eu acho que isso aí por enquanto não pode não, viu, Paulo? Por enquanto... Por enquanto... Sabe, a segurança tem disso. Não dá para revelar tudo que a gente faz no dia a dia. Na verdade, não pode revelar quase nada. Nada. É que ele tem coisas que estão dentro do contrato, então eu prefiro evitar. Matheus, é um prazer, Zasso, estar aqui com você. Obrigado demais. Fica a mensagem para o pessoal que está assistindo. From IT to Cyber é revolucionário para quem quer migrar, entrar com uma base de TI na área de cibersegurança. Vai passar pela TI infra-rede de alta complexidade para poder galgar isso. E olha, na nossa experiência com empresas de grande porte, esses fundamentos e essa prática hands-on, mão na massa, que a gente traz nesse curso, falta lá na empresa, nas áreas de segurança cibernética, novamente, de empresas de grande porte. O mercado é muito novo, cheio de oportunidades, são 20, 30 anos de carreira, crescimento de remuneração ao longo de toda a trajetória. Daqui a pouco, o Matheus, não só o Matheus, mas todo mundo que está no setor começa a receber proposta de tudo que é lado, porque falta a gente e a gente tem essa missão. A CES Cyber tem uma missão. A gente está aqui para endereçar a lacuna na força de trabalho de cibersegurança brasileira. Essa lacuna é... O Alisson tem razão, tem pesquisa que fala de 400 mil vagas, 440 mil vagas em cibersegurança no Brasil nos próximos anos. Só para a gente ter uma noção, o mercado de TI inteiro brasileiro tem 1,6 milhões de profissionais de TI, inclui todas as áreas, desenvolvimento, programação, hardware, infra, rede, tudo, suporte. Então, é muita vaga. E pouco profissional. Pouco profissional. E, agora, não adianta, sem uma base forte, sem mão na massa, é um trabalho que requer ambos conhecimento e prática. A gente está aqui para isso, a gente ajuda empresas de grande porte, banco entre as 5 maiores do Brasil, empresa de energia entre as 5 maiores do Brasil, empresa de mídia entre as 5 maiores do Brasil, maiores MSSPs, empresa de bens de consumo entre as 5 maiores do Brasil, a capacitar equipes que já atuam na área de cibersegurança. Agora, aqui, no From My T2 Cyber, a gente está municiando essas empresas com um curso, desculpa, as empresas e os alunos com o curso que viabiliza a entrada no mercado de trabalho. Pessoal, Matheus, obrigado, foi um prazer. Vamos liberar a galera para trabalhar, que hoje é manhã de trabalho, dia de trabalho. E se você quiser fechar aí com os comentários finais, por favor, se forra. Eu só tenho a agradecer a CES Cyber por tudo, desde o começo, pelo suporte dado, por ter me ajudado sempre e acreditado em mim. Se não fosse CES Cyber, não conseguiria chegar onde eu cheguei hoje. Conversas que tivemos, professor Fábio, gratidão total. Meu, pode confiar na CES Cyber que vale a pena demais. E mais uma vez, gratidão por tudo que vocês fizeram e estão fazendo por mim. Muito obrigado, viu, Paulo? Novamente, estou quase fechando aqui com mais uma música no violão, mas não, vamos liberar a galera e, pessoal, Matheus, emocionante o que você está dizendo, é muito gratificante para a gente. Então, grande honra, grande prazer, forte abraço. Obrigado, Paulo, obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Posso só divulgar meu LinkedIn aqui? Se alguém quiser seguir lá, Matheus Sócio Silva, se quiser conversar lá no chat, estamos lá sempre, valeu. Pode ficar à vontade. quero repartir repete aí, repete aí para o pessoal gravar. Matheus Sócio com dois Cs, Matheus Sócio Silva lá no LinkedIn, se alguém quiser conversar, estamos sempre ali de portas abertas e o que eu puder ajudar, estamos ali. Valeu, hein? Obrigado, Paulo. Grande abraço.